A palavra de poder está no livro de Jeremias capítulo 2, versículo 4, que diz Ouvir a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel Deus sempre enviou a palavra dele A palavra dele hoje nós temos na Bíblia E quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus Quando nós ouvimos uma pregação vinda da palavra de Deus Ali o Espírito Santo irá falar conosco E o que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus? A palavra de Deus nos fortalece A palavra de Deus nos ajuda A palavra de Deus também mostra aquilo que nós temos que corrigir na nossa vida A palavra de Deus nos mostra também o caminho da salvação Da libertação, da prosperidade e da vitória Por isso, vamos ouvir a palavra de Deus Se você está passando por algum problema Por alguma situação difícil E você deseja minha ajuda em oração Deixe o seu pedido de oração Aqui nos comentários Logo abaixo aqui do vídeo E eu estarei orando para Deus abençoar você Se você não é um inscrito no nosso canal Aproveite também e se inscreva É muito simples Você vai procurar aí o botãozinho inscrever-se e vai clicar nele Ou se não, aqui do lado direito do vídeo, se estiver aparecendo Assinar canal Ali aparece a opção para você se inscrever Acione também o sininho Porque todos os dias nós temos orações e mensagens Acionando o sininho Você é avisado E você que acompanha o nosso canal Sempre deixe o seu gostei Ele é muito importante Porque ele ajuda o canal A se manter E a crescer cada dia mais Então, clica ali No joinha E você estará abençoando o canal Que Deus abençoe você E até a próxima Palavra de Poder E você estará abençoe você 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 Obrigado.